E ao que tudo indica, reviravolta vai acontecer, porque a informação de agora de tarde é que o Corinthians vai pagar. Vem comigo na ação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo, muito boa noite. Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos, mas não deixem de se inscrever. Irmão, a sua inscrição é importante demais. Vocês não tem noção e é de graça, você não vai pagar nada. Então clica nesse botão aqui, vai, não deixa de se inscrever não. Se inscreve, aciona o sino da notificação pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais. Não esquece do seu like, ele também é muito importante. Vamos pras informações, tem muita coisa pra gente poder falar aqui com vocês. Vou começar falando sobre a situação do Gerson, porque o Gerson já chegou no Nindorubu hoje cuidando da sua unha. É isso mesmo, cuidando. Ele teve uma unha encravada, né? E aí teve que chegar no Ninho, se recuperar, se recompor, tratar da unha. E aí ele postou um videozinho curto no seu Instagram, mostrando que tava cuidando da unha, que tava se preparando, se organizando. Bom, falando sobre o adversário do Flamengo, Fluminense. Próxima quinta-feira, amanhã, o Flamengo enfrenta o Fluminense. E de acordo com o Jornal Globo, o Diogo Dantas, o Thiago Silva, tá certo, vai desfalcar o Fluminense no Fla-Flu de amanhã. O zagueiro não se recuperou plenamente da lesão no calcanhar e seguirá tratamento para retornar quando estiver 100%. Ou seja, uma baixa confirmada. O Thiago Silva aqui, por mais que tenha uma idade mais avançada, mas é uma das lideranças do elenco do Fluminense, né? Estando ali dentro de campo, ele posiciona, organiza e tal. Então, uma baixa, no meu ponto de vista, importante pelo lado do Fluminense. Agora vamos falar sobre situação de julgamento, né, denúncia no STJD. Alcaraz foi denunciado. Lembra aquela partida contra o Corinthians Itaquera, onde o Alcaraz acabou sendo enforcado pelo Kaká? Enfim, teve aquela confusão toda. E aí a informação do Gé é o seguinte, que o STJD denunciou Alcaraz, Yuri Alberto, Kaká, Emiliano Dias e Fabinho Soldado por confusão no jogo entre Corinthians 2 e Flamengo 1 pelo Campeonato Brasileiro. O Alcaraz e Yuri Alberto foram denunciados por agressão e corre risco de gancho maior, com 4 a 12 jogos de suspensão. Já o Kaká, que segurou o pescoço do Alcaraz antes de receber um soco, foi denunciado por ato desleal ou hostil, por empurrar assintosamente o companheiro. A pena prevista é suspensão de 1 a 3 jogos. O auxiliar Emiliano Dias foi denunciado por desrespeitar a arbitragem. A punição prevista é suspensão de 1 a 6 jogos. Fabinho Soldado também foi denunciado por desrespeito à arbitragem. O hábito Ramon Abateabel relatou na súmula que o dirigente do Corinthians gritou para de picar o jogo na porta do vestiário e corre risco de suspensão de 15 a 180 dias. O julgamento será na próxima sexta-feira, lembrando que a pena acontecendo não tem nada a ver com Copa do Brasil. Vai ter que ser paga dentro do campeonato brasileiro. Até os gandulas que ficaram retardando o jogo também. Enfim, uma confusão generalizada. Eu quero saber de você se você acha justo essas denúncias e esse tempo aí para o Alcaraz. Já comenta aqui embaixo. O seu comentário é sempre muito importante. Vamos falar agora, já que a gente está falando de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, vamos falar sobre a quebra do silêncio do presidente da CBF, o Edinaldo, que falou pela primeira vez sobre a troca das datas dos jogos da Copa do Brasil pelo Campeonato Brasileiro e do Campeonato Brasileiro pela Copa do Brasil. O Edinaldo estava ontem em Brasília, no Mané Garrincha, para o jogo da seleção brasileira. E o GE conversou com o Edinaldo e perguntou para ele sobre como é que ele via isso, essa situação toda. E aí o Edinaldo fez questão de falar que quando recebeu da Comebol as datas dos jogos da Libertadores, que a CBF por si só já teria o direito de trocar o que ela achasse que fosse melhor para o futebol. Só que aí o Júlio Avelar, que é o cara que mexe nas datas, que faz todo o planejamento, ele gosta de conversar com os clubes, foi lá e procurou os quatro clubes, Flamengo, Corinthians, Vasco e Atlético Mineiro, para poder conversar sobre essa troca dessas datas, para não desfalcar ninguém. E aí, simplesmente, Flamengo e Atlético Mineiro foram a favor, Corinthians e o Vasco foram contra, e a CBF foi lá e tomou a decisão que ela achava melhor para o campeonato. E o Edinaldo falou o seguinte, abre aspas, foram dois votos a favor e dois contra. A CBF respeita o posicionamento de cada um, mas ela também tem a sua posição em relação àquilo que é o melhor para o futebol brasileiro, de uma forma que seja imparcial, como assim aconteceu. É a isonomia, é isso, ponto. Não tem mimimi, é a isonomia, irmão. Para não ser ruim para nenhuma das duas partes, mandante, visitante, ninguém fica desfalcado e é isso. Parar com esse choro, parar com essa parada aí, vai acontecer o jogo no domingo. E ao que tudo indica, presta atenção, uma reviravolta em relação ao Hugo vai acontecer, tá? Para acabar esse show, tem que parar com isso. Vamos primeiro, antes de chegar nessa informação da reviravolta, vamos falar sobre a informação do portal Trivela, em relação ao Corinthians comprar o Hugo Souza. O Trivela trouxe a seguinte informação, o Flamengo quer receber algum valor antes da semifinal da Copa do Brasil, seja a multa de R$ 500 mil pela escalação do goleiro ou a antecipação de uma das parcelas de venda. Os R$ 4,8 milhões da compra serão divididos em quatro parcelas, ou seja, caso o Timão decida comprar o Hugo, terá que pagar uma parcela de R$ 1,2 milhões antes da semifinal. O valor é bem acima dos R$ 500 mil para somente escalar o Hugo na semifinal, mas a operação total sairia mais barato. Em resumo, o Corinthians pagará só os R$ 500 mil pela multa, terá um gasto de R$ 7,6 milhões, R$ 1,5 em multas e em três escalações, e R$ 1,2 milhões pelo empréstimo, mais R$ 4,8 milhões pela compra. Essa seria a operação total. Então, o Flamengo falou para o Corinthians, olha, quero receber uma das duas, alguma coisa eu quero receber antes desse jogo. alguma coisa. E aí, o Pedro Ramiro, que cobre o Corinthians lá pela imprensa paulista, trouxe a seguinte informação agora de tarde. Definido, o Corinthians vai pagar mais R$ 500 mil ao Flamengo como multa para escalar o Hugo Souza na semifinal da Copa do Brasil domingo. O Corinthians entende que o Rubro Negro tem feito o jogo duro, mesmo com a garantia apresentada para a compra do goleiro. Por isso, as negociações devem ser retomadas na próxima semana. vai pagar. Agora, o Corinthians, por contrato, pode escalar o Hugo, o Hugo pode jogar e o Corinthians tem 24 horas para pagar. Tem que ficar de olho nisso aí, tá? Tem que ficar de olho nisso. Mas a informação é essa, que o Corinthians vai pagar esses R$ 500 mil aí ao Flamengo para poder escalar o Hugo Souza. Você fica com medo? Qual é a sua opinião, torcedor Rubro Negro? Já comenta aqui embaixo, quero saber o que você pensa em relação a isso. Flamengo deve confiar? O que você pensa? Já comenta aí. Então, é isso a informação para ver se dá uma acalmada nos ânimos antes dessa partida de domingo. Vamos ver o que vai acontecer, mas essa informação já comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. O Flamengo recebe, então, R$ 500 mil assim que o jogo termina, em até 24 horas, até o finalzinho, até a tarde de segunda-feira. O Flamengo tem que receber essa grana. E aí, depois, começa a negociar com o Corinthians, o Corinthians negociando com o Flamengo. Essas parcelas aí, a forma que o Corinthians quer e colocar a Brax como a fiadora. Vamos aguardar e seguir acompanhando, ver o que vai acontecer. Falando desse jogo de domingo, o Corinthians, na tarde, nesta quarta-feira, anunciou a venda de ingressos para o jogo de volta da Copa do Brasil do setor visitante, com o valor de R$ 300,00 para a torcida visitante, no caso, a torcida do Flamengo. Muita gente reclamando. Caraca, preço absurdo, preço surreal, como é que pode isso? Gente, nesse ponto, o Corinthians acerta. Nesse ponto, o Corinthians acerta. Então, assim, nesse ponto, não tenho o que reclamar do Corinthians, não. É o que eu falo. Eu sou um cara muito justo. Botaram aqui a César o que é de César. É a reciprocidade. Os caras botaram aqui esse preço para a torcida do Corinthians e a diretoria do Corinthians vai botar esse preço para a torcida do Flamengo. E aí, a diretoria do Flamengo é que tem que fazer alguma coisa para facilitar para o torcedor rubro-negro. É isso. É isso. Não tem jeito. Quero saber qual é a sua opinião. Comenta aí, mas não tem jeito. Ó, hoje é aniversário do nosso ex-lateral esquerdo, Piá. Quem é que lembra dele aí? Se você lembra, se você é do tempo do Piá, já comenta aqui embaixo se você lembra dele jogando. Ele foi campeão da Copa do Brasil de 1990, do Campeonato Carioca de 1991 e do Campeonato Brasileiro de 1992 com o Manto Sagrado. Parabéns aí ao Piá, felicidade. Eu nasci em 82, tá? Era criança. Eu lembro dele jogando, mas ainda não entendia muito bem de futebol. Mas lembro dele jogando, sim, o Piá lateral esquerdo do Mengão. Parabéns, está fazendo aniversário hoje. Eu quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia, mais um vídeo. Pedir para você que chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal. Pô, muito obrigado, irmão. Mas não deixa ele se inscrever, não. Vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. De graça, não vai pagar nada. E a sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like. Ele ajuda muito o nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo no Facebook. Tudo isso você vai ajudar e muito o nosso trabalho por aqui também. Seu perfil pessoal, só compartilhar, irmão. Não vai pagar nada para compartilhar, para curtir, para seguir, para se inscrever aqui também. E se você quiser botar aquela grana no bolso, você sabe, a Bet Nacional te dá as melhores cotações do mercado de aposta esportiva. Hoje tem campeonato brasileiro, Série A, dois jogos que interessam ao Flamengo. São Paulo e Vasco jogam hoje. Um empatezinho cairia bem. Fortaleza e Atlético Mineiro. Vitória do Atlético Mineiro hoje também cairia bem. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. clica nele, faça o seu cadastro 100% gratuito, você não vai pagar nada. Com R$1 você consegue fazer as suas operações. Combinado? Mais tarde a gente... Mais tarde não. Amanhã a gente volta, dia de mengão. É isso. Se você estiver aqui para o nosso canal no YouTube, vou deixar essas janelinhas aqui, só clicar que tem muito conteúdo para vocês. Valeu? Tamo junto. Saudações, rubro-negras.